Segunda a sexta o valor é 15 reais e aos sábados, domingos e feriados o valor é de 20 reais. Estudantes, idosos e professores pagam meia entrada. Por tudo isso que o lugar tem para oferecer, fica aqui o convite. Vem para o centro. Vem para o centro. Vem para o centro. Vem para o centro. Especial Vem para o Centro. Apoio Prefeitura de Santos. Realização TV Tate Bande Litoral. Neste domingo, 6 da tarde, Terceiro Tempo, na Bande. Nós somos a TV Tate Bande Litoral. Emissora afiliada à Rede Bandeirantes. Motorista abandona carro de luxo e foge a pé depois de atropelar e matar em São Paulo. Tiroteio em bairro tradicional deixa policial ferido durante a madrugada no Rio de Janeiro. Exército americano diz ter matado dois chefes do Estado Islâmico em ataque com drone no Afeganistão. E mulher que fugia do Talibã dá a luz dentro de avião. Manaus e Porto Alegre fazem mutirão para vacinar no fim de semana. São Paulo confirma regras do passaporte da vacina. Presidente Jair Bolsonaro volta a atacar o Judiciário durante encontro com evangélicos em Goiânia. Prestes a ser demolida, mansão recebe 100 obras de arte que vão viver para sempre no mundo digital. Americanos se preparam para fugir do furacão Aida que se aproxima da mesma região devastada pelo Catrina. Vendas de casas de luxo crescem no Brasil com mansões anunciadas por até 17 milhões de reais. Juros do cartão de crédito rotativo passam de 330% ao ano. Fórmula 1 é na Band. Max Verstappen garante apoio na Bélgica em treino marcado por chuva, batida e surpresa no segundo lugar do grid. Novidade no calendário das corridas do segundo semestre. Grande Prêmio São Paulo vai ser no dia 14 de novembro. E o Jornal da Band convida você a viajar à África para conhecer o melhor café do mundo. Sempre vendido dessa maneira. O Jornal da Band está no ar. Jornal da Band, oferecimento, Italac, lá em casa tem. Santander, limite adicional para pagar a faculdade e gozija com cartão SX. E claro, tudo junto e conectado. Boa noite. Boa noite. O motorista que dirigiu um carro de luxo atropelou e matou um homem no centro de São Paulo nesse sábado. Ele deixou o carro no local e fugiu.